Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então aqui no canal tem um vídeo que eu postei algumas semanas atrás de detox facial com produtinhos caseiros, né? Uma diquinha caseira. E nesse vídeo eu comentei que eu aplicava o meu detox facial mais na parte do verão antes de começar com essa onda toda de peeling. E o meu detox sempre foi uma junção de alguns produtos que eu prometi vídeo. Então, vamos lá! Na parte do verão, quando a minha pele estava muito craquelada, muito carregada, mesmo porque eu sempre usei muitos produtos de pele. E querendo ou não, só aquela limpeza diária, né? De sabonete, de tônico, manhã, noite. Pra minha pele que é muito oleosa, muito carregada, grosseira, não adiantava pra eu ter aquela limpeza toda que eu sempre gostei de sentir, né? Minha pele limpa de fato. Porque o detox pra mim, ele sempre me deu muita nutrição. Além de uma limpeza profunda. Eu começava lavando o meu rosto com sabonete ou de ácido glicólico, ou de ácido salicílico. E aí, depois de lavar a pele muito bem, naquele momento ali que tá só aquela espuminha no rosto, eu gosto de adicionar óleo ou de semente de uva, ou então de rosa mosqueta. O óleo puro, né? Sempre puro é melhor. E fico lavando por alguns segundos e aí retiro com muita água. Eu sigo pra uma parte que eu gosto muito, que é onde eu sinto que realmente a minha pele fica muito limpa. Eu aplico uma fina camada de gel de ácido glicólico a 10%. É pouca coisa mesmo que eu aplico no rosto todo, sempre evitando, né, ao máximo a região dos olhos. E aí eu venho com a minha escovinha e um pouquinho de vitamina C em pó. Coloco a vitamina C em pó no rosto todo e massageio com a escovinha, fazendo movimentos de esfoliação, só que leve, né, pra não agredir muito a pele e ao mesmo tempo limpar a pele. Só que pode ser perigoso ao mesmo tempo, porque se a pele estiver muito sensível, ela vai ficar muito irritada, porque eu tô friccionando a vitamina C em pó, que não deixa de ser um ácido, né, em cima de um ácido a 10%, que é o ácido glicólico. Então eu preciso ter bastante cuidado. E ali naquela onda de massagear, eu geralmente ficava no máximo um minuto, não mais que isso, e deixava aquela misturinha toda repousar por cinco minutos e retiro com muita água. E aí eu faço uma mistura, eu junto um pouquinho de óleo de rosa mosqueta. Nesse ponto eu gosto de usar o rosa mosqueta mesmo, porque ele é regenerador de pele. Então é sem medidas, né, um pouquinho desse óleo e também algumas gotas de óleo essencial de laranja doce. Geralmente no verão eu usava um óleo de laranja caseiro, porque eu acho que ele fica um pouco mais puro e também é bem mais barato de adquirir, né, de fazer. E eu tenho um vídeo ensinando como que faz esse óleo, que é bem simples. E eu fico ali por 20 minutos e retiro somente com água. Então com a minha pele bem sequinha, eu vou pro meu alta frequência, né. Vou fechar os poros, vou deixar a minha pele forte de novo. Durante cinco minutos apenas já tá bom. E finalizei, eu aplico uma vitamina C em soro. Geralmente eu fazia o meu detox facial no período da noite, porque depois dessa vitamina C, tipo assim, passei a vitamina C, ela absorveu no meu rosto, aí eu usava ou um ácido hialurônico, ou um ácido glicólico, ou então apenas dormia assim mesmo. E o vídeo foi esse, muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.